É, Americano, depois de ouvir esse áudio de um amigo aqui do canal, eu resolvi gravar esse vídeo, que é o seguinte, será que vale a pena comprar uma Meteor 350 ou vale a pena entrar de cabeça no mundo Mad Max? Música Cara, eu vou começar esse vídeo dizendo o seguinte, é um momento onde nós precisamos repensar um monte de coisas. Vamos começar falando do início da chegada da Meteor 350 aqui no Brasil, aquela febre que nós tivemos de pessoas esperando pela primeira moto custom em muitos anos, que iria compor o motociclismo nacional a um preço acessível. E é dentro desse contexto que essa história começa, e eu tenho um monte de coisa para dizer para vocês, que é o seguinte, a primeira delas é o preço. A moto chegou aqui no Brasil na casa dos 17.490 reais, quem se lembra e quem não se lembra, dá uma olhadinha nessas reportagens que estou colocando aqui da época. Então é isso, cara, a moto foi subindo de preço, era uma moto que viria para salvar o motociclismo nacional e durante muito tempo o fez. Diria até que faz até hoje, né? Afinal de contas, muitas pessoas entraram no movimento custom por conta dessa moto e são apaixonadas pelo movimento custom por conta dessa moto. Mas a pergunta do meu amigo Júlio aqui, que mandou via WhatsApp, ela é extremamente pertinente, porque será que vale a pena ter uma moto dessa? E ele ainda fala mais, será que vale a pena esperar pela 650 e não viveu o momento atual? Ele toma a decisão de comprar uma Shadow 600 Mad Max, velha, ano 1999. Será que realmente isso vale a pena? E aí eu vou entrar numa Seara aqui que é extremamente complicada, que é, primeiro, dos preços da Royal Field. A gente tem visto os preços decolarem nos últimos tempos, né? A gente sabe que muito disso se dá pelo próprio mercado, né? Mas é uma pena porque acaba prejudicando um pouco o desenvolvimento da marca no Brasil. Como eu disse no vídeo de ontem, que foi um motovlog, né? A marca, ela precisa de espaço no mercado para se tornar conhecida, né? Porque, infelizmente, é uma marca que não é conhecida. Não quero nem entrar nessa discussão hoje, porque eu já falei no vídeo de ontem, vou deixar no card aqui, se você quiser assistir o motovlog que eu fiz ontem, falando exatamente isso. Do quanto que a Royal Field precisa se tornar conhecida no desconhecido mercado brasileiro. Porque, tirando nós do motociclismo, né, amantes do motociclismo custom, as outras pessoas simplesmente não conhecem a marca. Mas, como eu disse, não vou entrar nesse Seara, não. Mas vou entrar na Seara de escalada de preços, né, que deu um up, né? Hoje uma Royal Field Meteor 350, das mais completas, não sai por menos de 25, 26, 27, já ouvi até 28 mil reais. E aí você começa a abrir um leque de possibilidades de motos custom Mad Max, né? Como, por exemplo, Shadow 600, Yamaha Drag Store, a própria Shadow 750. Na casa dos 28, 30, você encontra até mesmo a famigerada Midnight Star 950. E aí eu te pergunto, o que é melhor? Será que uma Classic 350, com o motor que tem, que é um motor, vamos dizer assim, para a situação urbana, ela resolve muito o problema, ela se desloca extremamente bem no trecho urbano, mas no trecho de estrada, nós todos sabemos que essa plataforma J da Royal Field, ela deixa muito a desejar. Obviamente, se você for um motopurista, como gosto de dizer por aí, isso não vai te incomodar. Mas se você já teve uma experiência prévia, igual muitos de nós já tivemos, com motos, né, com muito mais cavalaria, com muito mais cilindrada, com motor em V, com o classicismo do custom tradicional, você já começa a colocar essa história toda na balança. E aí entra uma parte desse vídeo, que é a questão da razão e emoção. Tem muitos canais aqui no YouTube que são 100% defensores da razão e que acham até que o movimento custo deveria acabar, né, porque as motos são velhas, porque se as motos derem problema, você pode se complicar financeiramente. Cara, mas a gente se complica financeiramente por tantas outras coisas na vida? Eu não sei se realmente a moto seria o universo de discussão para complicação financeira, porque, ao mesmo tempo, você tem a entrada da emoção, né, e quem realmente vive esse universo custom e quem fomenta esse universo custom está muito mais interessado no lance da emoção do que no lance da razão, né, e muito provavelmente para essas pessoas, como, por exemplo, da dúvida do Júlio, vale muito mais ter uma custom Mad Max, mesmo com todos os percalços que elas podem trazer para nós, né, e para a gente nessa história toda. Mas, obviamente, nós também devemos olhar o lado da razão, né, porque uma moto zero quilômetro com garantia, né, com manutenção garantida, com mercado de peças que é existente, embora seja extremamente caro, né, as peças hoje e a manutenção da Royal Enfield não são, de forma nenhuma, a mais barata do Brasil, né. Você soma isso a uma elevação lenta, mais existente do preço das motos, que, ao que me parece, se tornam mais cara ou mais caras, né, em função do tempo, né, é um aumento lento, mas ele é existente, e esse aumento é potencializado com as diferenças de preços que são exercidos pelas concessionárias, né, que não se tem um padrão, mas, obviamente, esse padrão também não se tem para marca nenhuma, né, a gente vê que as concessionárias, elas tendem a colocar os preços que elas querem por região, mas isso para a Royal Enfield acaba se tornando um grande calcanhar de Aquiles, porque a marca, ela precisa se tornar presente no mercado, e, obviamente, o preço é um grande atraente dessa história toda, né, um atrativo, né, uma isca, vamos colocar assim. Então, com a Meteor 350, acaba que nós temos o mesmo efeito que está acontecendo com outras motos, né, embora ela ainda seja a moto mais vendida da marca, apesar de que nos últimos meses, leia-se, nos últimos três meses, ela vendeu menos do que a Classic 350, que também é uma moto fantástica, né, construída na mesma plataforma 350J da Royal Enfield, ela ainda, a BTO, ainda é uma moto extremamente vendida dentro da marca, porque é uma moto representativa. Mas, dentro desse universo, todas as pessoas que hoje estão na eminência aí de consumir a Meteor 350, ou melhor, né, as pessoas que estão ansiosas pela chegada, por exemplo, da Super Meteor, já estão pensando em não mais consumir o produto da marca e passar a consumir produtos old school, produtos velhos, produtos desatualizados, simplesmente porque ou não tem paciência de esperar, ou não estão satisfeitos com o desempenho da plataforma Jota. Isso, associado à elevação de preços, me parece um abismo muito grande para a marca aqui no Brasil. Bom, o que você acha dessa história toda? Conta pra nós aí, coloque sua opinião, é extremamente importante, se inscreve no canal, participa do sorteio dessas duas motos custom, que por coincidência são da Hoyenfield, essa Scrum 411, que eu fiz a perna brasileira da moto-expedição sozinho nos Estados Unidos, e também dessa Classic 350, zero, zerada, zero quilômetro. Beleza, americano? Um abraço pra você, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araca, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte. Tite 돈 em contato em contato perguntar con